Estamos aguardando a Polly fazer xixi. Vai, filha! Polly, vem! Por que ela tá ali e não na grama? Bom dia, Rop! Ah não, gente, o Rop já vai irritar a Polly. Os dois já vão brigar. Bom dia! Hoje é domingo, tá um sol. Muito calor sol pra filmar ele. Ali, ó, gente, ó. Tá muito sol hoje. E aqui o dia tá muito lindo. E eu estou pesando nessa grama toda molhada. De Lua acordou. E agora eu vou me trocar. Eu estou de pijama ainda. Eu tomei café da manhã já, agora são 10 horas. Nossa, gente, eu tô tão linda nesse ângulo. Enfim. Ai, tá muito molhado. Ai, eu tô com o dedo na lente, eu sou mal de youtuber. Eu estou indo me trocar. Gente, o Rop veio correndo. E depois eu vou fazer minha maquiagem pra gravar o TikTok. E como hoje é domingo, eu tenho que postar cedo. Porque é o horário que tá bom, entendeu? Que é o horário que todo mundo vê. Geralmente meio-dia. E como agora são 10h30, eu vou me programar pra tentar gravar, tipo, uns 5 vídeos pra postar a meio-dia. O que não vai acontecer. Eu vou conseguir gravar no mínimo 2. Quer dizer, no máximo 2. Mas a gente só finge. Porque eu ainda tenho que fazer maquiagem, tenho que me trocar. Minha maquiagem nem é nada demais, né? Ai, meu Deus, peguei a luz. Mas vou fazer agora. E aí eu vou filmar em time-lapse pra vocês. Gente, já fiz a minha make. Tentei fazer uma sarda, que super falhou, ficou horrível. Gente, essa daqui eu fiz com pinça. Olha. Péssimo, né? Então. Agora eu estou almoçando, comi minha salada, que tá toda cagada já. E esse é o meu prato. E esse é o Thiago. Oi. Pronto, pode acordar, pronto. E esse é o Thiago, que você vai comer agora também. A gente perdeu dinheiro ontem. Vai lá assistir no canal dele. Bom, gente, agora eu vou comer. E eu acabei de gravar 3 TikToks. Vou postar agora. Acabei de descobrir que meu vídeo no YouTube tá em alta. Tá em vigésimo. Vocês gostam da podreira. Nossa, gente, não sei como. Ó, estou comendo uva agora. E o Thiaguinho está gravando uma live. Live? Não é live, é vídeo, né? Não é. Gente, ontem a gente gravou para o canal dele. E a gente perdeu 50 dólares. E agora ele está perdendo mais dinheiro. Não, eu estou ganhando. Estou vendo. Não, eu te mostro. É que tipo, isso daqui... Aham, aham. Ah, velho. Está ganhando. Ó, se liga. Eu gastei 30, não gastei? Agora... Calma aí. É, deixa eu ver o nível para vender. Ó, 8 mais 29. Estou com 37 aqui. Hum. Se eu vender essas duas, eu fico com 37. E por que está com zero ali? Porque eu estou perdendo. Se eu estou perdendo, está ganhando. Ó, vendei tudo. 17, voltei. Pronto, vai. Então continua jogando. Vamos ver esse jogo. Gente, olha isso que eles fizeram. Para não bater o sol ali. Estava tudo lindo. Agora eu vou mostrar como é que está aqui fora. Espera, eu vou virar a câmera. Olha que coisa mais linda. O que é isso? Libélula. Gente, olha que coisa mais linda que está o sol. Muito forte. Enfim, aí você vai ver aqui, ó. Olha. Só a gente mesmo para fazer um negócio desse, né, gente? Ó, toalha. Aí a gente pegou o negócio... Nossa, minha Deus. Uma zona. E a piscina também está batendo muito sol na piscina. Mas eu não vou entrar, né, galera? Por quê? Porque tem que gravar, produzir conteúdo. Assim quando eu terminar de produzir todo o conteúdo... Meu Deus, que eu tenho para fazer, aí eu entro na piscina. Gente, eu estou até que gostando dessa sadinha que eu fiz. Eu acho que eu vou até tirar uma fotinho com ela. Porque, assim, na câmera pode estar meio ruim. Mas eu juro que, pessoalmente, não está tão péssimo. E agora eu estou gravando com a câmera de trás. Eu nem sei se eu estou filmando direito. Se eu estou... Como é que se fala? Ah, é. Se eu estou me filmando reto, sabe? Ou está tudo torto. Está tipo assim, ó. Oi, gente. Ou está, oi, gente. Não sei. O que eu estou falando? Não sei mais. Ai. Beijo. Tá revoltada. É? Tô muito revoltada. Você não tem ideia, gente. Sabe o que me irrita? Me irrita essa... Eu sou eu. Hã? 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 Vai, deixa eu tirar uma foto sua para você postar. Vou colocar aqui no vlog a foto que eu fiz do Titico. Ele não quer postar, não. Um abraço. Tô notuando. Obrigado, gente. Hum, que delícia. É bem Masterchef. Gente, ó. Eu vou comer agora a minha janta, que é peito de peru, queijo, maionese e catupiry. E eu tenho certeza que tá uma delícia, porque eu amo essas quatro coisas. Olha. Agora eu vou comer. Olha isso, gente. Tá uma montanha de recheio. Parece que eu tô fazendo propaganda, né? Mas olha. Olha isso. Ah, que delícia! Olha essa montanha de recheio. Mereço. Depois do meu dia guerreira. Mentira, gente. Fiz nada. Bom, agora eu vou comer. Tome. Chore. Gente, esse dia aqui já é outro, porque ontem eu gravei o vlog, só que eu não finalizei. Eu nem sei o que que eu fiz de material. Nada. O que que tá podre aí. Mas enfim. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei hoje. Tá? Então, continuando o vlog de ontem pra vocês. A gente vai ter que juntar. Porque às vezes eu faço pouca coisa num dia só e aí não dá um vlog todo. Então, às vezes eu vou ter que fazer isso, né? Juntar um dia com o outro. Enfim, gente. Estou aqui com algumas comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Comprei isso aqui que é muito essencial, gente. Pra pandemia. Muito. Que é a nossa pasta de dente Tandy, né? Que é muito gostosa, inclusive, de comer. Mas a pasta de dente não é pra comer, gente. É muito boa. Comprei duas, né? Porque na falta de uma temos duas. Aí, o que mais, gente? Agora das minhas compras mesmo. Que eu queria mostrar super necessárias. Lavei meu cabelo hoje. Por isso que ele tá lendo. Cadê? É. Gente, isso aqui foi a melhor compra que eu fiz na minha vida. Preciso mostrar pra vocês a função dessa escova de dente. Ela não é uma simples escova de dente. Tô fazendo propaganda aqui e dá do quê? Do que que é essa marca? Não sei, gente. Não sei que marca que é. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Bom, estou aqui com a minha pasta de dente. Gente, agora vamos descobrir. Descobri não, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Ela é da Dory. Olha. Tinha a do Nemo também, mas eu peguei a da Dory. E o ruim dela é que a sérvia é muito pequena, tá vendo? É meio ruim de escovar, porque é pra criança. Mas olha isso. Ela é daquelas que gruda... Que, no caso, não grudou. Gente, ela é daquelas que gruda, que não tá grudando. Ok. Falharam nessa parte. Mas olha isso, gente. Não chegou a melhor parte ainda. Olha o que essa escova faz. Ela pisca por um minuto. Pra que eu preciso mais que isso? Ela fica piscando direto, gente. Eu vou escovar meu dente todo a piscante. Maravilhosa, né, gente? Gostaram das minhas compras? Comprei um talco também, porque às vezes meu cabelo fica oleoso. E é bom, gente, passar talco no cabelo, que aí diminui a oleosidade. Eu descobri esses dias em um vídeo no TikTok. E, ó, comprei. Gente, eu comprei isso daqui também. Só que isso aqui eu comprei em Santos, né? Antes dos trecos todos. É que eu nunca usei. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo no canal testando isso aqui, que é pra fazer cacho. E eu e minha mãe, a gente não consegue de jeito nenhum fazer com babyliss, porque a gente é péssima. A gente não sabe fazer. Só que isso é muito mais simples, olha. Eu vou virar a tela pra vocês verem. Olha, gente, é isso aqui. Sem querer fazer propaganda também, mas olha, é muito maravilhoso. E aí você meio que encaixa o cabelo aqui. É tipo uma florzinha. Aí você aperta o botão, né? E aí enrola o seu cabelo. E é muito fácil. É tipo aquele Miracle, sabe? Só que os cachos ficam mais bonitinhos. Fica tipo assim, ó. Fica mais natural. Não fica tão babyliss, é... Que nem o da Maísa, que ela usava na Bom Dia e Companhia, sabe? Não é tipo esse. É tipo isso aqui. É meio onduladinho. É, não é muito cacho assim, gente. É mais ondulado, cara. Não, dá pra fazer cacho também. Dá? Dá pra fazer as duas coisas. Só deixa mais forte. É só a gente testar e depois eu mostro pra vocês. Aí tem umas besteiras aqui. E o meu... Olha, o de jojoba. Que eu acho muito engraçada essa palavra. Jojoba. Jojoba todinha. Comprei isso daqui pros cachorros. Porque eu acho que eles merecem, gente. Porque cachorro passa a vida toda comendo ração. Então eles merecem comer uma coisa diferente, né? Que isso. Eu vou experimentar agora, gente. Essa mini... Não esses, ela falou. Vou experimentar agora essa mini banana com cobertura de chocolate. Vou ver se é bom. Filho! É só eu abrir um negócio de comida que ele já aparece. Né, filho? Godinho. Meu Godinho. É que nem criancinha. Tem que guardar pra não ver. Não, deixa eu guardar. Depois eles... Ah, mas vai ter que comprar mais besteira. Tá acabando. Mas se eu soubesse, eu tinha trazido. Por que eu não consigo abrir? É, me sinto. Oh, meu Deus. Filho! Não! Se toma. É boa? Não, é boa. Sério? Não. Gente, olha, bananinha. Vamos experimentar com chocolate. Vamos ver se é bom. Agora o roubo vai ficar aqui do meu lado. Torcer pra não roubar de mim. Que delícia! Que delícia! Gente, quer ver o roubo ficar brava comigo? Gente, sabe que ela vai colocar? Ficou. Nesse pratinho, tá? Ficou mais só pra ele. Ó, ó. Bora, vem mostrar como é que tá ficando o fundi aqui. Ai, gente, eu nem falei. A gente tá fazendo o fundi. Só que é fitness, porque não tem o fundi de chocolate. É só o de queijo. Ah, muito fitness. É sim. Não é? É, é proteico. É diferente de fitness. Então é proteico. Temos aqui salsicha. Caqui. Pera, isso aqui não é de fundi, não. Meu Deus, gente. É muito meu paraíso. Sério, eu sou muito da proteína. Eu amo nuggets. E o que que é isso aqui, mãe? É croquete? Ou quibe? Quibe de catupiry. Ai, gente, eu não preciso de mais nada. Calma, só aparecendo um reflexo. Gente, eu não preciso de mais nada. Se não... É... Eu não preciso de mais nada se eu tiver uma bandeja dessa. Nossa, eu amo. Só se a bandeja vai acabar que tem um doce. Não. Minhas duas coisas preferidas. Olha o queijo, gente. Que minha mãe está fazendo aqui. Mas ele não tá lá muito branco? Esse é light. Ó. E vai ser bom? Uhum. É que só tinha um light e o outro com gorgonzola. Gente, faz muito tempo que eu não como salsicha. Eu amo gorgonzola, mas quando vocês não gostam... Faz muito tempo que eu não como salsicha, eu não lembro o gosto. Vamos ver, eu vou experimentar. Eu vou experimentar salsicha pela primeira vez. Gostei. Deixa eu molhar aqui no queijo pra vocês experimentarem. Hum. Assopra, hein? Lembra meus tempos de... De criança. A velha, né? Meio gosto de álcool. Todo fundo tem álcool. Que é o conservante do... E criança, pode? Pode, porque não tem nada a ver esse álcool. Não é álcool, pode deixar bêbada. Aí ele evapora. Na verdade, ele nem... Deve ser aromatizador esse aqui, né, gente? É, é provável. E o bitch? É, eu acho melhor eu fazer mais salsicha. Não precisa. Agora eu vou fazer com eles. Fala na fuça, maluco. Não, vai pra ele. E o bitch? Sério, não precisa. Deixa eu pensar. Agora a cólica da cólica. E o bitch? Pode. E o bitch? E o bitch? Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Oxi! Vai, trouxa! Não. Eu achei que era um bicho. Eu tenho um guardião, querido. Segurança. Tem para ver o fundi? Não. É aqui, ó. Gente, olha isso. Olha isso. Já estou com o kibe aqui. Que tá muito bom. Já ataquei o nugget. E já comi a salsicha aquela hora. Então, assim, já passei por tudo. Aqui vai ficar o fundi. Meu Deus. Eu vou fazer um negócio de fundi. Que maravilhoso. Tudo que eu precisava, gente. Tudo que eu precisava. A gente não tinha panela de fundi, então foi o puro improviso mesmo. Aí as coisas que a gente ia mostrar, gente, isso tudo foi eu que comi. Meu Deus. Preciso parar de comer porque o fundi chegou. Nossa, o barulho aí tá ótimo. Gente, olha que festa gringa com os copos. De copo na mão. Enfim. Que delícia. Vamos comer agora. O que é isso? O que é isso? Você sabe cerveja? Hã? Cheio de cerveja. É a bebida que vem no... Gente, dá uma olhada no bem bolado aqui, ó. Já mete tudo no prato. Nossa, gente. Meu Deus. Se tem alguma coisa que seja mais entretenimento do que comida, eu desconheço. Olha aqui mais um dia. Terceiro dia que eu faço esse vlog, que era pra ser resumido em um dia só. Só que eu fico enrolando e eu não termino o vídeo, eu esqueço. Então eu tô aqui pra finalizar esse vídeo. Gente, eu nem sei o que deu esse vlog aí. Deve estar uma bagunça. Mas vocês estão falando que estão gostando, então eu vou continuar fazendo essa bagunça mesmo. E hoje tá um dia muito lindo. Olha o sol, gente. E eu vou aproveitar pra ir na piscina. Vou esperar o sol vir um pouco mais pra cá pra ficar batendo na piscina toda. Porque se você for ver ali na bordinha, tá sem. Ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Só que já tá batendo bastante sol. E ela tá quentinha. Tipo, não quentinha, mas refrescante, sabe? Não tá aquele gelo impossível de entrar. Nossa, tá muito sol, gente. Meu Deus. Enfim, eu sei que vocês querem tour pela casa. Só que olha o que a gente fez, gente. Eu preciso arrumar ela antes pra gente fazer esse tour. Dá só uma arrumada básica. Porque por conta do sol, a gente colocou aqueles colchões ali. Pra não atrapalhar a visão ali do Diluido Maia na sala. Então depois a gente vai arrumar tudo. E aí eu faço o tour pra vocês. Se você quiser tour da casa, deixa o like nesse vídeo. E aí eu faço. E é isso, gente. Um beijo. Espero que tenham gostado do vídeo. Nem sei o que eu gravei, sinceramente. Porque eu fiz esse vlog em três dias. Então não sei o que foi, o que não foi. Mas tá. Um beijo, galera. Vou gravar outro vlog hoje também. Pra mostrar quando eu for na piscina e tal. Então se vocês quiserem esse vídeo, também deixa o like. Tô falando nada com nada, mas tudo bem. Um beijo. Tchau. Tchau.